Vários advogados, juristas sérios, estão demonstrando um monte de irregularidade nos processos que correm junto ao STF, referentes aos casos de 8 de janeiro, os processos que visam prender as pessoas. 30 pessoas já foram condenadas, em definitivo, sem direito a recurso, e a grande maioria pegou mais de 17 anos de prisão, alguns pegaram mais de 17 anos de prisão, o que é assustador. Só que a cada dia que passa, a cada hora que passa, novas informações vêm chegando e mais questionamentos sobre ilegalidades dos processos. Vamos lá. Então, uma olhada nessa matéria do O Antagonista, e eu vou explicar isso aqui para vocês, só para vocês entenderem. Escolha de Moraes, por Rosa Weber, violou o princípio do juiz natural. Segundo a colunista Miriam Leitão, a ex-presidente do STF designou Moraes como relator dos processos referentes ao 8 de janeiro, desprezando a regra de distribuição. Rosa Weber, ex-ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente da corte durante os atos do 8 de janeiro de 2023, escolheu a dedo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para relatar o processo sobre as invasões à sede dos três poderes em Brasília, conforme registrou a colunista Miriam Leitão, nessa quinta-feira. Eu já vou ler esse trecho aqui para vocês, mas eu vou fazer um comentário para que vocês entendam. É o seguinte, é proibido, é vedado tribunal de exceção no nosso Brasil por causa da Constituição. A Constituição é clara. Você não pode criar exceções das regras, exceções à lei, você não pode afastar os princípios e garantias constitucionais. Não dá para você afastar o direito de defesa das pessoas e o direito de ser julgado por um juiz natural. Então, dentro do direito, você tem vários princípios. O princípio do contraditório, ou seja, se alguém te acusa, você pode rebater. Da ampla defesa, eu posso utilizar todos os meios de forma, de provas que eu puder. Então, eu posso usar testemunhal, eu posso usar fotos, eu posso usar gravação, documentos. Isso é ampla defesa. O contraditório é refutar tudo aquilo que é acusado contra mim. Mas esses são os mais conhecidos. Tem outros princípios, como por exemplo, o do juiz natural e imparcial. Como que isso funciona? É o seguinte, temos a regra da distribuição. Eu não posso escolher um juiz em hipótese alguma do direito brasileiro. Então, preste atenção. Vamos dizer que eu moro numa comarca e nessa comarca eu tenho um juiz que ele é muito bonzinho, tranquilo. Eu sei que esse tipo de ação, se eu entrar e cair nele, eu vou ganhar. Agora, tem um outro que é meu inimigo, muito inimigo. Ele não gosta de mim, do tipo de ação que eu faço. Então, se o processo cair nele, eu estou lascado. Porque a chance daquilo não dar certo é grande. É por isso que tem a regra da distribuição. Ou seja, é sorteio. Isso é uma condição inequívoca. Ou seja, não dá para ser de outro jeito. Qualquer processo que não tenha a regra da distribuição, ele é nulo desde o início, desde a hora que ele começa. Acontece que quando houve os atos do dia 8 de janeiro, o primeiro problema foi a competência. Ou seja, a Constituição não prevê a competência do Supremo Tribunal Federal. O STF nunca poderia estar julgando esses casos. O ministro Alexandre de Moraes rebateu e falou que não. Quem define o que é a competência do STF é o próprio STF, passando até por cima da Constituição, que a Constituição define as regras da competência. E aí, outro ponto é que, quando aconteceu, não teve sorteio. Poderia ter caído na mão do Cássio Nunes, ou poderia ter caído na mão do André Mendonça, do Zanin. O Zanin ainda não era presidente. Não, não era ministro, perdão. Não tinha sido indicado. Mas poderia ter caído na mão de um desses dois. Ou de um mais brando, sei lá, Lewandowski, da própria Rosa Weber, não sei. Mas eles escolheram o Moraes e falaram, não, o Moraes é a linha dura e pulso firme. Isso viola todos os preceitos de direito e preceitos constitucionais que você possa imaginar. Isso é, literalmente, criar um tribunal de exceção para julgar casos onde você escolheu o juiz que vai julgar aqueles casos. E aí, quando isso aconteceu, foi decidido juntamente com o Lula, Lira e Pacheco. Olha o trecho dessa matéria. O presidente da Câmara dos Deputados, isso aqui é o que a Miriam Leitão diz. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, falou assim, Quem é que vai cuidar desse processo, dessas investigações? E Rosa Weber falou assim, o Alexandre troca o processo. O Alexandre é o relator. Lira insistiu mais uma vez. Disse, olha, pode haver reação na política se for o Alexandre de Moraes, se não houver um sorteio entre os ministros. E ela, Rosa Weber, falou, o Alexandre de Moraes vai ser o relator. Moraes mostrou que era a pessoa certa na hora certa e muita gente tomou a decisão certa na hora certa para vencer o golpe, afirmou a colunista Miriam Leitão. O relato da reunião, realizada em 9 de janeiro de 2023, gerou uma série de críticas por parte de políticos e especialistas em direito que acusaram a ex-presidente do STF de violar o princípio do juiz natural e a livre distribuição dos processos. Eu vou além. Violou a Constituição, violou as regras básicas, violou o devido processo legal, violou o Estado Democrático de Direito e violou também o princípio da ampla defesa. Ou seja, espera aí, vocês colocaram um juiz e agora ainda se autodenomina vítima da situação. Ele seria enforcado segundo palavras dele. Então, assim, não dá para um advogado sério e eu afirmo com todos os critérios, não dá para um advogado sério, respeitador do devido processo legal, dizer que esse processo não é uma excepcionalidade a todas as regras de direito que existiram no Brasil. É impossível. É impossível. Então, isso aqui, sabe, criaram uma regra nova para julgar esse caso. Isso é proibido no direito presencial. Então, todo esse processo, se tivesse um órgão competente para julgar, que pudesse analisar, todo esse processo é nulo, nulo de pleno direito. É um ato autoritário, porque um processo nulo, do qual tira direito de pessoas e condena essas pessoas à prisão, é um processo autoritário. E aí, essa matéria escancara isso com toda certeza. E aí, outra matéria do antagonista também veio para, sabe, para abalar as estruturas. Por quê? O Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal, você deve lembrar do Marco Aurélio de Mello, que já não é mais ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a matéria cita o seguinte, o realismo nada fantástico de Marco Aurélio de Mello sobre o 8 de janeiro. Entre ministros e ex-ministros ouvidos pelo tribunal, ele foi o único, o único, que realmente citou a missão do Estado durante a invasão da sede dos três poderes. Ou seja, o governo Lula foi totalmente omisso, câmeras desapareceram, e ele foi o único ministro que citou os erros do governo. Como mostraram há pouco, os ministros do STF fizeram as suas respectivas avaliações sobre os atos de 8 de janeiro, um ano após o quebra-quebra na esplanada dos ministérios. O Supremo também ouviu ex-ministros do tribunal, como o Marco Aurélio de Mello e o Celso de Mello. O tom das declarações foi ameno, na mesma linha dos demais que as instituições permaneceram sólidas, apesar de um movimento irracional e alguns poucos, alguns poucos delinquentes vulneradores da ordem constitucional. E aqui ele declarou bem, alguns poucos delinquentes vulneradores da ordem constitucional, na palavra de Celso de Mello. E é isso mesmo, alguns poucos, porque teve gente que foi lá e depredou, verdadeiros idiotas úteis que morderam a isca, entrou, quebrou, depredou. E aí, a investigação sobre a linha de pessoas infiltradas para criar o efeito manada, essa nem teve segmento, tá? Nem teve segmento. Mas, o Marco Aurélio de Mello, ele distoou dos demais e falou, não somente ele foi sucinta em sua análise, como também resolveu tocar realmente na ferida. O 8 de janeiro, um acontecimento extravagante a partir da falha do Estado, ou seja, o Estado falhou. E aí, parte da imprensa tem a seriedade de discutir as coisas como elas são. Como aqui, essa revista, o Antagonista, vem me surpreendendo muito pela seriedade da postura e das condutas que ela vem tomando. Ela tá bem isenta mesmo. Então, ela critica a hora que tem que criticar, ela faz a análise correta da hora que tem que ser. Então, eu acho que essas duas análises aqui do Antagonista merecem aplausos de pé, porque foram isso mesmo. O primeiro processo teve violações de direitos, teve violações que tornam o processo nulo e a matéria tratou isso muito bem. E a segunda, não podemos ser levianos e não analisar de todas as formas as omissões que o Estado teve aqui. Não podemos deixar isso. Então, o Estado foi omisso sim. G. Dias, ninguém cita G. Dias nessas ações do 8 de janeiro. Conveniente isso, né? Ninguém fala do G. Dias, das câmeras de segurança que sumiram durante a gestão Flávio Dino, uma CPMI esdrúxula dominada pelo governo Lula, os gastos do governo Lula. Ninguém cita as negativas de entrega do ID, do endereço IP, de quem redigiu o decreto, se esse decreto já estava pré-redigido ou se foi redigido depois. Ninguém cita isso. Então, assim, tem muita lacuna aí que só o tempo, só a história, talvez, traga para que a verdade seja exposta. E ainda, estamos falando dos atos do dia 8 de janeiro. Todo mundo falando sobre os atos e governadores deixaram de comparecer, falaram que não vão comparecer ao ato do dia 8 de janeiro, em especial os governadores da direita, em especial governadores do centro-oeste, sudeste e sul, com exceção de um. O único governador, matéria da GZH aqui, que vai comparecer aos atos do Lula até então é o Eduardo Leite. Lembrando que o Eduardo Leite está pleiteando a vaga aqui de presidente. E aí, de todos, o que pode vir como um candidato presidenciável, o novo PSDB, o novo centro-direita, poderia ser o Eduardo Leite. Então, o Eduardo Leite decide participar do ato de 8 de janeiro em Brasília. O que me chamou atenção aqui foram os comentários, pessoal, e eu queria que vocês deixassem um comentário. A GZH, Leite disse que considera o ato importante devido ao simbolismo. E aí, os comentários foram, Teiada, escreveu, sabia, muito democrático, não deixar ir num ato tão importante, agora, nosso governador Jorge Mello, não posso dizer o mesmo. A Isis Menezes escreveu, muito bem, governador, não podemos aceitar movimentos radicais e antidemocráticos. A Júlia Martins escreveu, com certeza, ele é muito democrático, jamais iria deixar de participar. Facim, parabéns, grande atitude, governador, Julieta, gostei de ver, ele é muito elogiado por outros estados, sei que não iria ficar de fora, parabéns, o meu melhor governador, o melhor governador. Achei muito bom, independente de qualquer coisa, são os escolhidos pelo povo, estão lá para buscar o melhor para o povo e não para o partido. Então, assim, todo mundo aqui elogiando, nessa página aqui, nesses comentários que foram postados, todo mundo fazendo elogios aqui. Eu não iria, não iria de forma alguma, eu sou muito mais alinhado ao Tarcísio de Freitas. Vocês sabem, eu sempre brinquei com vocês, desde o começo do ano passado, eu brinco que eu sou tarcisista. De todos os governadores hoje, e eu estou no estado de São Paulo, então, eu sigo muito o Tarcísio, e o Tarcísio é um governador que eu tenho um alinhamento muito voltado para as pautas que o Tarcísio está defendendo aqui. E eu acho que o Tarcísio está certo, sou fã do Zema, Jorginho Melo, tenho críticas, mas tenho elogios também, o Caiado, também elogios e críticas, enfim, mas eu acho muito certo esses governadores não irem, em especial o Ibanez, em especial o Ibanez, ainda mais depois das declarações do Lula. Então, assim, acho que o Eduardo Leite, ele quer dar uma sinalização bem mais à esquerda para mostrar, olha, eu estou totalmente fora desses governadores que são à direita, então, eu sou bem mais um centro, estou totalmente apto ao diálogo e resolveu ir. Eu, eu na condição de governador, eu não iria, eu não iria, mas aí, qual o comentário de vocês sobre a decisão do governador do Rio Grande do Sul? Coloca no comentário. Outro ponto aqui, já que a gente está tecendo críticas aqui ao judiciário e lembrando a vocês, o meu intuito aqui é fazer análise jurídica, política da situação. Eu sou um comentarista, tá ok? Então, tem um comentário aqui para trazer para vocês sobre uma fala do ministro supremo Alexandre Moraes, republicada aqui pelo deputado federal Carlos Jordi. Na revista Oeste, diz o seguinte, Moraes avisa que vai intervir politicamente para ajudar o padre Júlio Lancelotti. E aí, o Carlos Jordi cita que o artigo 39 da lei de impeachment são os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo exercer atividade político partidária. O cidadão que julga o dono do Brasil se julga o dono do Brasil Moraes se julga acima das leis e desrespeita a lei do impeachment e a Constituição. Não há mais separação entre os poderes, muito menos independência. É o seguinte, está acontecendo um pedido de CPI, então, o Rubio Nunes, que é um deputado ligado ao MBL, conseguiu assinaturas para criar CPI das ONGs. Só que o padre Júlio Lancelotti, embora não seja em momento algum citado no projeto de lei que cria ali a CPI do município de São Paulo, ele é um dos alvos. Por quê? Porque ele tem as ONGs e ele é o mais influente ali com ONGs dentro da Cracolândia, da região da Cracolândia. E aí teve um bafafá gigantesco, até a Tammy Gretchen, que é o vereador, filho da Gretchen, ele é trans, filho da Gretchen, e tem até alguns projetos sérios, o Tammy Gretchen, eu gosto muito de analisar os projetos. Ele ficou assustado porque ele assinou, e aí começou uma política de cancelamento contra ele. E aí teve uma política de cancelamento contra o Tammy Gretchen lá, e ele teve que se manifestar, falou, o processo hora nenhuma fala em Padre Júlio Ancelotti. Ele vai investigar CPI, é a CPI das ONGs que estão ali explorando a miséria do povo. Então assim, foi super cancelado, aí começou um grande movimento da esquerda, mostrando a força do Padre Júlio Ancelotti. Ou seja, a esquerda foi em peso, todo mundo na campanha, sabe, batendo em cima dos vereadores que desistiram, foram atrás do Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes começou a ligar para os vereadores pedindo para não ter essa CPI para poupar. E aí começou um movimento, salvem o Padre Júlio Ancelotti, e aí começou um movimento todo para poupar o Padre Júlio Ancelotti, e a CPI foi cancelada, todo mundo começou a tirar a assinatura, e pelo que se vê, não vai acontecer a CPMI lá da CPI das ONGs da Cracolândia. Então mostra aí a força de organização da esquerda e a pressão que a esquerda tem também para poder blindar ali os seus, e o Padre Júlio Ancelotti é autodeclarado, a esquerda diz que faz parte do governo Lula, o nosso governo, ou seja, citando o governo Lula. Então mostra aí a força deles e vitória da esquerda que conseguiu barrar essa CPI das ONGs. Quem perde, na minha visão, são os próprios usuários de crack, são os próprios, as vítimas, que essas pessoas que estão lá na Cracolândia, para mim, essas pessoas não têm o mínimo, o mínimo discernimento para poder estar lá. Não tem o mínimo discernimento. Eu acho que elas estão acabando com a sua saúde. E eu sou totalmente contrário, eu sou avesso a isso. Sabe, a esquerda, às vezes, ela é tão antilógica que distribui kit de redução de danos. Sabe o que é kit de redução de danos? É distribuir seringas, distribuir produtos, cartões, para eles poderem usar as drogas sem fazer a divisão ali, sem ter que dividir outro e estar passando doença de um para outro. Isso não é redução de dano, gente. Toma vergonha na cara. Isso é manter o dano, ou seja, isso é incentivar o dano. Quer ser sincero? Vamos enfrentar o problema de frente? Internação compulsória. Esse é o único caminho para resolver o problema da Crecolândia. Aquelas pessoas estão doentes, aquelas pessoas não precisam de comida entregue ali na Crecolândia e kit de seringa para elas sobreviverem, não. Aquelas pessoas precisam de cuidados, aquelas pessoas precisam ser levadas para lugares onde vão tratar elas bem, centros de acolhimento onde essas pessoas vão ser bem tratadas, preferencialmente na zona rural, longe de qualquer contato com drogas onde tem oficinas para que eles aprendam a profissão e possam reestabelecer. E para que eles saibam que se forem para a rua vão ser pegos e levados para lá. Eles querem ficar na rua. Muitos deles, se você tirar, eles vão voltar para a rua. Mas por quê? Porque a rua se torna um ambiente ali que eles acham aquilo que eles procuram, que é a droga. Eles roubam e compram a droga. Então, chega, né? Vamos enfrentar os problemas de frente. Acho que o Brasil precisa evoluir muito ainda nesse sentido. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Ficou até o final? Comenta aí para a gente. Isso ajuda muito. E se puder compartilhar também, porque assim, poucos juristas vêm tendo a coragem de falar. Não, a verdade é essa hoje. Eu mesmo estava conversando com alguns advogados, um grupo de advogados aqui, eu estava batendo papo com eles, e aí eles falaram, não, eu não tenho coragem de me manifestar, de falar. Eles falaram, ó, eu sei que esse processo é ilegal, esse processo que está acontecendo viola vários princípios de direito, mas não dá para manifestar. Hoje, a gente acaba tendo medo de se manifestar e não pode ser assim. Uma democracia, você não pode ter medo de questionar uma ausência do devido processo legal. Não dá. Lei é lei. Doa quem doer. Então, eu acho que essa deveria ser a premissa básica da justiça no Brasil e não está sendo. Então, é por isso que eu ponho a minha cara a tapa aqui para falar aquilo que eu acredito. Há muitas coisas erradas no Brasil que precisam ser solucionadas aí. Pelo menos, essa é a minha visão. Tá bom? Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês amanhã de manhã. Tá bom? Abraço e até lá.